Ela falou Se atrapalhou mas não contou Que mexeu no tempero da ouro Isso ela não falou Chegou chegando Novo assunto mais um mambo Mas cadê o dinheiro do povo Isso ela não falou E na lata Quase mata O língua solta a venenosa Rainha do nada Mas que praga Consumindo a alma da terra Mãe grande fofoqueira Tá a contar Fofoqueira Azucoteira Tá a contar Fofoqueira Azucoteira Fofoqueira Mais 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 Ele já dizem, ele trapa ea o cafalão Ele mexe na dúzura de jens Que ela é o que dizem Já lhe gata dizem Bajum bone, majum bomba Onde é que ele é de povo E se o que dizem Foi lá toza Carapô Linguarada, venenosa Bon de ninguém O que afronta Que a humê chai de cada um Am dia grande bone, zero Foi bone, zero Foi bone, zero Foi linguarada, já me puxei Foi bone, zero Que a humê chai de cada um Fofoqueira Inalata, quase mata O língua solta, venenosa Rainha do nada O que afronta O que afronta Que a humê chai de cada um Am dia grande bone, zero Que a humê chai de cada um Fofoqueira Fofoqueira O que afronta Que a humê chai de cada um E a humê chai de cada um Que a humê chai de cada um Eu não quero saber Deixa afanar